Este novo protocolo, esta nova resposta, se é que assim podemos apelidar, vem na senda daquela que é toda uma estratégia municipal, assente na promoção do brincar, no aproveitarmos tudo o que é a natureza, tudo o que são espaços exteriores, neste caso juntamos a parte vegetal e animal, temos aqui o privilégio de ter um conjunto diverso de animais, e agradecer ao Colégio Marista de Carcavelos que se disponibilizou a que este espaço possa ser um espaço que seja também utilizado pelas outras escolas do Conselho, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Portanto, temos aqui a oportunidade de trazer aqui professores e alunos de outras escolas para, digamos, experienciarem e terem aqui momentos em que possam ser momentos de aprendizagem, mas simultaneamente momentos de brincadeira, que é isso que se pretende, é isso, digamos, a filosofia que com a ajuda da Faculdade de Metricidade Humana, do professor Carlos Neto e da sua equipa, temos vindo a implementar nos últimos anos em Cascais. Este protocolo, no fundo, é uma extensão daquilo que se pretende com o brincar nas cidades educadoras. Portanto, nós todos os dias falamos agora na inovação e associamos sempre às questões tecnológicas, isto é um projeto de inovação, isto pôr as crianças em contacto com a natureza todos os dias, a brincar, a conhecer o que é uma cabra, a conhecer como é que ela se alimenta, andar atrás dos perus, brincar, correr. Isso, efetivamente, é um projeto de inovação porque a nossa vida deixou de ser assim. A vida das nossas crianças passou a ser muito fechada dentro de uma sala de aula e, portanto, isso é completamente antinatural. Nós, como pessoas que nos dedicamos à educação e trabalhamos na educação, sentimos que também com a dimensão que o nosso colégio tem e como colégio que é de referência, também temos alguma obrigação, por assim dizer, de colaborar com as outras escolas, pois porque temos realmente as condições e também porque acreditamos e estamos convictos que nesta área, se calhar como em todas as áreas, mas nesta área, quanto mais partilhamos, mais ricos ficamos, sem dúvida. Legenda Adriana Zanotto